Todas as posições estão em mãos de inimigas! Conquistamos, Charlie! Able é nosso! Eles estão capturando, Charlie! Eles estão tomando, Charlie! Reconhecimento inimigo avistado! Eles estão capturando, Charlie! Eles estão tomando, Able! Charlie caiu! O inimigo detém todas as posições! Reconhecimento inimigo avistado! O inimigo, Charlie! Contagem, Charlie! O inimigo está sob controle! Contate o inimigo em Charlie! Bomba inimiga a caminho! Protejam-se! Eles estão capturando, Charlie! Beleza! Põe um bomb, Zech! O guarda caiu! Colamos, Baker! Mina S, posicionada! Movimentação na trincheira! Vem comigo! Tiro perfeito! Ele morreu! Contato inimigo em Able! Eles estão tomando Baker! Eles estão tomando Baker! Dominaram, Able! Granada de confusão! Estão nas casamadas! Capturando, Charlie! No! Vamos! No! Estamos на inferno! Temos que irá afundá-lo! Não, não! Avançam e assumam seus postos. Finalizando, Charlie. O inimigo conquistou o Abel. Charlie, é nosso. O inimigo dominou o Baker. Contato o inimigo em Charlie. O Baker está sob controle. Eles estão tomando o Baker. Pegaram eles. Preciso de fogo de supressão. Finalizando, Charlie. Charlie está sob controle. Contato inimigo em Charlie. Tomando o Baker. Aturamos o B. Eles estão tomando o Baker. Tomando o Baker. Estão nas caixas da marca. O Baker é nosso. Eles estão capturando o Baker. Fai, tem fake. Charlie está sob controle. Charlie. Charlie. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God.